Que hoje vai ser apresentar a segunda vez em Belém, o Paulo Gustavo com o seu chico E o imperativo, essa é a segunda vez que a gente chega aqui em Belém E o Angar tá lutado, com isso é que a gente não... Hoje ele é um desperdício da saída do Morro da Cimento Então, pode estar aqui pra fazer a conversa do evento, espero que vocês gostem, tá bom? Um abraço 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 Giniar, mas a peça falou muito, já valeu isso. Por isso que eu botei isso aqui, botei essa fumaça. Essa fumaça no dia que for. Eu sou o cara que às vezes eu tomei a merda. Eu vou assistir aquele Mary Poppins na maior, porque ela voa, você não vê a corda. Em São Paulo, eu vou cantar uma plateia condenada dos dias. Quer dizer, já acho que não vai acontecer o filme. Ai, tô passando uma briga, mas falei, fiz isso, então... Olha aqui, eu tava pensando... Olha aí o camarim, nove horas da noite, Belém, ele só tá de mil, de mil, de fazer, né? Já que vocês vieram, obrigada. O imperativo é um estendado, porque tem o objetivo de entender vocês, é uma conversa gostosa. E tem como regravar, é o seguinte, não pode ter cenário, não pode ter burino, e não pode ter personagem. Na forma percebida, um pouco de futebol, você já vai pra grupo. A parte do seu primeiro, quatro anos, depois da vida você gosta do tio? Isso aqui não é garrega, é verdade, não. Não, não, não. Olha aí, para aí, gente! Olha só! Todo mundo falso, né, gente? O grupo só tá aqui, tá na galera. Sabe aqui, né? Uma foto. Uma foto. Uma foto. Uma foto.